Promover a interoperabilidade entre tropas brasileiras e norte-americanas é o principal objetivo do exercício combinado denominado Core 21, que envolve cerca de mil militares do Exército Brasileiro e dos Estados Unidos da América no contexto de uma operação aeromóvel, com passagem pelas cidades de Lorena e Cachoeira Paulista, ambas em São Paulo, e Resende, no Rio de Janeiro. O Core 21 é o primeiro exercício combinado realizado por tropas dos Estados Unidos na América Latina e é coordenado por uma força-talefa do 5º Batalhão de Infantaria Leve, sediado em Lorena, São Paulo, tendo incorporado uma companhia de fuzileiros da 101ª Divisão de Assalto Aéreo do Exército Americano. A abertura oficial do exercício foi realizada neste dia 6 de dezembro, nas dependências do 5º Batalhão de Infantaria Leve e contou com a presença do general de Exército Tomás, comandante militar do Sudeste, e do major-general William Tick-Pen, comandante-geral do Exército Sul dos Estados Unidos. Após a apresentação da tropa e execução do hino nacional dos dois países, o comandante do CMSE e do Comando Sul dos Estados Unidos falaram à tropa, destacando, entre outros pontos, a importância da missão para os dois países. As tratativas para o exercício conjunto deste porte entre os dois países começaram em 2010 e tem sua primeira edição em 2021, devendo seguir até 2028, sempre alternando o país que receberá os militares. No Brasil, o Comando Militar do Nordeste deverá ser o próximo anfitrião. O general Tomás destacou que a integração com outros países vem acontecendo há algum tempo dentro do Exército Brasileiro. Esse tipo de integração não é a primeira vez que acontece, a gente tem priorizado isso no nosso Exército em outras ocasiões. Teve a Operação Arandu recentemente, onde a gente trabalhou com tropa argentina, e esse ano mesmo nós tivemos a culminante, onde a gente teve uma participação de tropa paraquedista lá nos Estados Unidos, em Fort Polk. Então, é uma reciprocidade e uma oportunidade de a gente crescer como força, melhorando nossas técnicas, táticas e procedimentos. O comandante também explicou o porquê da região ter sido escolhida para receber esta primeira edição do CORN. A 12ª Brigada de Fantaria Leve é uma força de emprego estratégico do Exército Brasileiro. É a tropa mais apta a esse tipo de operação. Ela é a tropa que a gente chama 12ª Brigada de Fantaria Leve a aeromóvel. Ela está do lado da Brigada do Comando de Aviação do Exército e fica em Taubaté. Então, esses meios já estão alocados aqui, e é a tropa que é mais experiente em atuar em cima de helicópteros no Brasil. Dando o seguimento ao exercício, haverá uma atividade de assalto a aeromóvel em Cachoeira Paulista, na terça-feira, dia 7. Todas as demais ações acontecerão na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. E o encerramento será no dia 16 de dezembro.